Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gesso Beira das Plantas. Pessoal, essas aqui são as sementes, tá? Germinada. Eu vou ensinar pra você como você pode plantar elas germinadas já, tá? Eu tô molhando ela aqui, que é pra você ver que elas germinadas, certo? Ó, aqui, ó, são os saquinhos que eu coloquei. Esse saco aqui, a medida dele, ele é 12 por 48, tá? Esse saquinho aqui, certo? Então, aí, o que é que eu irei mostrar pra vocês é o seguinte, ó, como plantar, como colocar a semente germinada num saquinho, tá? Depois de germinada, tá bom? Então, eu vou ensinar você direitinho pra você ficar mais ou menos por dentro, né? Como que você faz, tá? Tô colocando essa aqui, porque isso aqui é água, tá? E a terra aqui, ela tá seca, tá? Deixando a água ficar bem encharcada, aí, depois, eu vou mostrar pra você o procedimento correto que você tem que que fazer as suas mudas de palmeiras, tá ok? Você viu que eu mostrei que ela tá na areia, ela tá na areia, tá vendo? É, e a camada, ela tá cheia de areia, em cima eu coloquei só um pouco de terra, até caiu acidentalmente, aí acabei e coloquei em tudo, certo? Então, vou mostrar pra você como que você pode fazer o procedimento e depois você vai fazer também aí, tá? Então, vou colocar mais água, que é pra água chupar bem, que é pra água descer bem, né? Descer bem, tá? Aqui. Água vai descer bem aqui, certo? Mexeu bem, certo? Mexeu. Tá? 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 Aqui coloquei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui também contém seis sementes, tá? Agora vamos fazer o procedimento correto, que você pode fazer uma sua semente. Você pode usar, você pode usar um um soquete desse aqui, um ponteiro, aliás, perdão, um ponteiro. Você pode usar, você também pode usar também com o dedo, se você quiser. O certo é um ponteiro pra que você, pra que a semente possa, possa ficar bem bem localizada, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Vou fechar aqui a água pra pra economizar água, né? Essas aqui são sementes de palmeira imperial que eu coloquei, que eu não posso ver sementes, certo? Pra subir semente, eu já vou colher. Isso aí, isso aí é, isso aí é natural pra quem trabalha com sementes, tá? Você não pode ver uma árvore que você quer colher semente, isso aí é uma, é uma daiva de Deus, certo? É uma daiva de Deus, certo? Bom, aí agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fechar a água, tá? Eu vou furar a, ó, você vai fazer um pouquinho aqui, já tá tudo molhadinho, encharcado, ó, tá vendo? Ó, 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 tá pra você ver o furo, ó, o furo também, ó, tá vendo? tá vendo? ó, tá vendo? Tá vendo? Ó o furo, que aí no seu anúncio, você não vai quebrar a semente, certo? Agora o que você vai fazer pra pegar a semente de leve, ó, vai colocar aqui, deixar ela de leve, tá? Deixar ela de leve, essa aqui é a mesma coisa, essa aqui é a mesma coisa, essa aqui é a mesma coisa, essa mesma coisa, e esta a mesma coisa, por que que tem que eu deixar assim? Porque, porque você vai, vai, você vai perceber que a semente, ela brotou bem, quando você tentar puxar depois de uma semana, que ela tiver dura de sair, você puxa de leve, se ela tiver firme, porque ela, a raiz dela desceu, tá? e ela vai vingar, tá ok? Então é isso aí, né? Você mostrou pra você, passo a passo, agora, é só você fazer, tudo bem? Então, forte abraço, como colocar as sementes no saquinho da palmeira rabo de raposa, já germinada. Um abraço, que Deus abençoe. que Deus abençoe.